Bom dia, estou passando o meu trinco, estou tirando ele da boadeira, passei essa garolinha de roda aqui, né? Agora vou dar uma catarinada nele, que está vendo os dois colegas, vou trazer uns trinco meio nervoso aí, né? Meio apertado aqui, mas está valendo. Vamos pôr lá do lado da fêmea, deixa eu ver uma... A fêmea não vai ficar uma hora do lado dela, porque não adianta você pôr o teu trinco para enfrentar o outro sem estar enfermeado. É a fêmea dele, na verdade as duas, né? Mas eu vou pôr ele do lado dessa de cima aqui, que ela está mais acostumada com ele. Para que a hora que eles chegarem, ele já vai estar... Ele já é enfermeado, né? Porque ela pia, ele chama, canta. Aí, olha, olha a reação dele, olha. Enfimado, olha, chamando ela. Olha, olha lá, enfermeadinho os dois, olha. Como ela já está acabando, a muda, então não tem problema. Agora, o que não pode, ele enfrenta, ele canta sozinho, sem fêmea, para outro. Mas é bom dar uma catarinada para ele ganhar mais força. Tamo junto, vamos aguardar os caras chegarem aí para ver o que vai virar. Tchau.